Amigo é de casa aqui perto Eu adoro meus amigos Ah, como é bom ter amigos Amigos pra brincar e para conversar comigo Para gargalhar e me ajudar, por isso eu digo Ah, é muito bom saber que tenho bons amigos Mas que gostosa amizade Depois da escola vamos embora e bate uma saudade Mas é assim mesmo quando tem cumplicidade Fica junto todo o tempo, que felicidade Agora eu vou abraçar chá comigo Meus amigos de verdade Agora eu vou abraçar chá comigo Meus amigos de verdade Abraça chá comigo Ah, olha aí pessoal, tá vendo? Agora eu vou abraçar chá comigo Meus amigos de verdade Hoje é quinta-feira e como vocês já sabem Quinta à noite é hora de canta e conta Ao vivo aqui no Facebook Agora estamos no Facebook já tem um tempinho Mas depois o vídeo fica lá no YouTube, tá bom? Bom, a gente já tinha avisado um pouco a semana passada Mas olha só, hoje tem uma coisa muito especial aqui Porque infelizmente a Tânia, ela tá viajando, né? Tá trabalhando fora e não pôde participar com a gente Mas eu tenho certeza que a substituta será a altura e muito mais Porque, aliás eu vou pedir agora pra Carol Salles A nossa queridíssima Carol Salles Fazer as honras das apresentações Sim, Bia, Bia Nossa querida Bia que está sempre com a gente Sempre fazendo colocações, comentários Muito, muito enriquecedores, muito bacana E aí hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com uma mãe participante Que é incrível e que também é educadora E por isso a gente vai falar hoje um pouco de escola e de família E se apresente Eu quero agradecer o convite Porque é muito gostoso um programa que você participa, curte, se diverte, aprende muito E agora consegui compartilhar um pouquinho da minha vivência como professora Como mãe também, um pouquinho de cada coisa Obrigada Jair, Carol, tudo bom? Muito, muito bom, muito grata E eu quero muito a sua ajuda de mãe e a sua ajuda de educadora A gente estava conversando também aqui um pouquinho antes E a Bia estava me contando da experiência que ela teve durante um tempo com escola infantil Então muito legal porque ela tem essa experiência para contar para a gente Porque acho que aí a gente consegue inclusive focar ainda mais os dois lados A família e a escola E obviamente, enquanto mãe de duas crianças Do Davi e da Laura Letícia Ah, a Laurinha é da... Ah, a Laurinha... Ah, é verdade O Davi é amigo... Ah, é verdade O Davi é Letícia E aí a gente também vai ter então a oportunidade de falar de você enquanto mãe Quanto mãe educadora Acho que isso é muito bacana E a gente também estava conversando então um pouco aqui O que mudou, o que não mudou na educação E a gente já estava entrando aí no nosso tema De falar família e escola Qual é a conexão que existe entre família e escola? Bom, desde que existe escola e que existe família Essa conexão é imprescindível, ela é importantíssima Porque, obviamente, cabe à escola ensinar e à família educar E essas duas funções, educar e ensinar Elas estão muito conectadas no desenvolvimento da pessoa como um todo De um cidadão, de um ser humano Então, são duas funções importantíssimas E a gente sabe que a educação vem mudando ao longo do tempo A escola, o papel do professor Enfim, tem uma série de mudanças que a gente vem acompanhando de muito tempo E, ao mesmo tempo, a gente também vê as mudanças que existem Na própria configuração familiar Ou nas configurações familiares Tanto nos pais que saíram para trabalhar Ambos saíram para trabalhar E pais, hoje em dia, a gente tem pais que se separam Que constituem outras famílias Pais homossexuais Então, tem várias configurações Várias vivências que a criança tem hoje Com o sistema familiar E como esse sistema, hoje, faz essa conexão Com esse outro campo que é tão importante Na vida das crianças, que é a escola Porque o universo da criança Primeiro é a família, a família, a família Depois é família e escola Então, é o segundo universo importante É o tempo que uma criança passa na escola Se você contar, né? Crianças que ficam período integral Ou que ficam meio período Às vezes com muito mais tempo na escola Com os professores do que com a família, né? Pois é, exatamente Então, é importantíssima essa união da família e da escola Tem que ter essa credibilidade A família tem que dar essa credibilidade para a escola Tem que vestir a camisa Porque se a criança sente que tem alguma coisa Que não está fluindo ali Prejudica Prejudica bastante Pois é Eu, antes de seguir, eu só quero aqui dar um salve Para todo mundo O Elton, que é um outro querido Que está sempre aqui acompanhando Ele falou assim Já estou providenciando minhas passagens Próximo período Venha, Elton, venha Vocês vejam que a interatividade aqui acontece Para valer, hein? Não é só de mentirinha Não vai ter vez mais pra Tânia, tá? Não vai ter vez mais pra Tânia Daqui a pouco a gente vai ter que colocar aqui Um sofá maior Para todo mundo Eu adoro, pode me avisar Que participa A Gabriela Reis também Que sempre participa Está dizendo que amou o tema E falou Que legal Oi, Bia A Thaís Cristina disse que está no trabalho Que está lá com a cliente dela O que será que ela faz? E ela falou que está assistindo A Thaís Cristina, a Catita Andrade Ai, é mesmo Estou vendo aqui Thaís Cristina conhece Beijinho Olha só Você sabe o que ela faz? Ela é esteticista Ah, esteticista Então está lá com a cliente dela Um beijo para a Thaís e para a cliente Que está lá com ela E a Edilzete Queiroz também Olha só Muita gente aqui chegando Participando E o tema hoje é esse Então para quem está chegando agora É como Como a gente lida aí Com a educação dos filhos Em relação à família e à escola Então vamos lá, Carol O que você acha que é legal a gente começar aqui? Acho que tem muita gente que tem dúvida Legal, mandem as dúvidas Que eu acho que é legal É, mandem suas dúvidas Mas eu já vou fazer uma pergunta aqui para vocês Para quem acho que não ouviu o começo A Bia Madureira durante muitos anos Teve escola, né? Mais de 20 anos, né Bia? É quase isso É, uns 20 anos Ela não quer que eu fale por causa da idade? Não, eu já tenho 35 de carreira Nossa, fala isso não Pois é A minha barba como está branca E aí quando já diz a idade dele A gente também pensa na nossa Porque da infância É, é, é Então é o seguinte Eu acho que uma dúvida que é muito recorrente É O quanto, quando o seu filho entra na escola, por exemplo Começa lá na vida escolar dele O quanto que você confia da educação dele para a escola O quanto que é responsabilidade sua Enfim, eu já tenho aqui as minhas opiniões formadas Mas eu quero saber Como que isso funciona para a maioria das pessoas Assim, será que Que isso Isso é uma dúvida que tira o sono de muita gente? Legal Você quer falar disso? É, na verdade Assim, a criança teoricamente deveria ir para a escola com 3 anos Vamos dizer assim Isso É uma criança que já tirou as fraldas Que está preparada Que já fala No sentido de preparo para a vida Mas isso mudou, como você falou Porque as famílias começaram a trabalhar mais Mais tempo Antigamente tinha hora para entrar e para sair o trabalho Agora você entra e a hora que você sai Fora o trânsito, para voltar para casa Enfim Então isso foi mudando e a escola se adaptou Para atender as famílias Né E assim O berçário, a educação infantil É muito, muito delicado A mãe precisa ter muita confiança Precisa criar um vínculo com a pessoa responsável Precisa ter liberdade para ligar toda hora Para falar Porque a criança As mães têm muita preocupação Elas falam muito assim Ele não fala Se acontecer alguma coisa Como é que eu vou fazer É confiança É confiança E sentir que seu filho vai feliz Volta feliz Nem sempre a criança chega e chora Na porta A mãe acha que é porque aconteceu alguma coisa Não É porque ela tem que transferir o vínculo da mãe Para alguém da escola A gente Quando a gente escola Minha mãe sempre falava assim Não importa com quem Não importa quem que ela transferir esse vínculo Depois que ela estiver aqui dentro Automaticamente ela vai conhecendo a professora E vai Quem ela gostar mais Deixa ela ficar Ela vai ficando Então tem que ter essa transferência de vínculo Para que a criança se sinta confortável E a mãe também consiga fazer essa transferência mais tranquila Pelo menos E eu acho que principalmente Na educação infantil Que é com o que você trabalhou bastante tempo É de fato um desafio mesmo Para as mães Até onde eu que vou fazer Onde a escola vai fazer Por exemplo Há muitas mães que precisam deixar os filhos do dia Todas vezes em creche Já desde muito pequeno Então O quanto eu cuido O quanto é a creche Ou é a escola E às vezes gera Quando a criança chora Pode gerar Em muitas mães Uma insegurança Como você estava dizendo É difícil, não é fácil Exatamente Então quer dizer O que é que está acontecendo aqui Quando eu saio desse lugar Porque é o momento em que A minha total ausência de controle Se faz presente E aí lidar com essa emoção É um grande desafio Principalmente Obviamente na educação infantil Que é quando a criança começa A ir para a escola Agora O Jair estava colocando O quanto deixar Para a escola O quanto A família A família é responsável Se a gente pudesse fazer Uma separação Porque Verdadeiramente Isso Porque verdadeiramente A separação É muito mais Teórica E ela até Vai acontecer na prática Mas na prática Ela é mais sutil Na teoria é muito mais fácil Da gente falar Qual é a separação Então cabe à escola Ensinar Então desenvolver Intelectualmente A criança Ensinar Desde Alfabetizar E ensiná-la Enquanto cidadã Enquanto Mas muito mais No que diz respeito Ao ensinamento mesmo Ao aprender A escolarização A escolarização E a família O que cabe à família A educação Claro que a família Vai se envolver No ensino Da criança E a escola também E a escola também E por isso que eu comecei dizendo Que é uma separação Muito mais teórica Do que prática Porque na prática As coisas vão acontecer De um jeito muito interativo Mas quando a gente diz Tá bom Mas o que é então O educar E o que é o ensinar Até onde vai um Até onde vai outro O educar E acho que é aí Que mora uma grande questão Moderna mesmo O educar Ele tem a ver Com transferir valores Com preparar pra vida Então Quando a gente fala De valores É justamente De estimular A responsabilidade A socialização A espontaneidade A autonomia De passar Quais valores A honestidade Quais são os valores Que você quer Que o seu filho tenha Na vida Certamente Isso passa Pela educação Além é claro De você ensinar Porque você vai ensinar Muitas coisas Desde Sem querer A gente ensina A andar Porque A criança se espelha Nos pais Pra começar a andar Então já começa Um ensinamento Desde aí Então ela vai espelhar O jeito de falar Ela vai espelhar Ela vai aprender Então ela vai ter Um desenvolvimento intelectual Uma aprendizagem Que também acontece Num ambiente familiar Agora Isso É O aprender De fato Ele está Mais concentrado Na escola O aprender O intelectual A educação A escola faz A maior parte Complemento Que vem de casa Isso E em casa É o contrário Você faz A parte toda Da educação E complementa Com a ajuda Em relação à escola Mas precisa acontecer isso O problema É transferir A educação Para a escola E o contrário Que é uma questão Moderna Que a gente hoje vive Justamente por conta De uma demanda De trabalho Que muitas vezes Os pais têm Então fica-se Muito menos tempo Com as crianças Elas ficam muito mais Tempo na escola Mas não é só isso Porque até aí Ok Ainda Se a participação Dos pais E aí acho que tem Uma Então como adaptar Ao ambiente moderno Já que hoje É essa situação Que a gente vive Hoje Os pais trabalham Muito mais Muitas crianças Ficam muito mais tempo Na escola Comparado A décadas atrás Ficava-se Meio período Hoje Fica muitas vezes Dois períodos De manhã E à tarde Antes ficava Ou só de manhã Ou à tarde E hoje fica o dia todo Então como cuidar disso Como ok É importante Porque os pais trabalham É uma realidade Como fazer então Para os pais Estarem presentes Já que A educação É responsabilidade Dos pais Como que eles podem Se fazer presentes Nesse outro ambiente De aprendizagem E de ensino Certamente participando É, Carol O que a gente fazia Que é uma coisa Que eu acho muito interessante É assim Vamos tirar a fralda Então você começa Toda a orientação Que a gente dava Mas assim Você começa no fim de semana Você precisa ter esse prazer Você precisa viver isso Então a mãe fazia Sábado, domingo Ou minha mãe sempre pedia Assim pra um feriado Uma coisa com uns dias mais Né Um tempo mais longo E a escola continua Vai tirar a chupeta Você começa o processo E a gente conclui Você vai Tudo que fosse de novo Pra criança Os pais começarem esse processo Sim Sabe Não deixar assim Tira a fralda da escola Tira a chupeta O pai mesmo trabalhando O dia inteiro Viajando Se você tiver esses cuidadinhos De fazer essas coisas Que são muito particulares Muitos pais na minha escola Não viam os filhos andarem Porque ficava o dia inteiro Sim Então dava o primeiro passinho Minha mãe ligava Olha, deu o primeiro passinho Então as coisas acontecem Tudo bem Mas o que você vai fazer de novo Na etapa da criança É importante que o pai faça Sim Muitas mães Que o bebê ficava o dia inteiro Falavam assim Não dê banho Eu quero ter esse prazer Se precisar Se tiver calor Se tiver uma confusão Ali de fralda Dá banho Mas assim Eu preciso Nem que eu chegue 10 horas da noite Eu preciso fazer isso Que eu banho aquele momento De carinho De afeto Sim Então se esses cuidadinhos Continuarem acontecendo Mesmo a criança Ficando o dia inteiro na escola Isso continua fortalecendo os laços E a mãe mesmo distante Trabalhando Consegue ainda Vivenciar as coisinhas Das crianças E eu imagino que tem ainda Outros espaços Por exemplo Eventos que muitas vezes Acontecem no fim de semana Eventos com feira Festa junina Apresentação Então está realmente presente Por exemplo Nas reuniões escolares Está presente Vai lá Perguntar Se não dá para estar Na escola Conversando com o professor Com uma certa frequência Mas ao menos Nessas reuniões escolares O ideal é claro Com uma frequência ainda maior Mas ao menos Nas reuniões Para saber como é Que está o andamento Qual é a percepção Que a escola tem Daquela criança Como está sendo O desempenho dela ali O que pode ser Colaborado em casa Mesmo que se tenha Um tempo mais curto Mais restrito O que é possível fazer O que é importante Que essa criança receba Nesse tempo E ela também Carol Sente que você Se importa com ela Ela sente que você Está interessado No que ela está fazendo Sim Então você também Aquilo que eu te falei Antes do vínculo De você Vestir a camisa E mostrar Olha Estou junto com você Estou de acordo Estou participando Da tua vida Então ela também Não é só Você estar lá E entender o que aconteceu Ela falou Meu pai veio Que legal Então isso tudo Estimula a criança também Então o máximo Que você puder De fazer essas Ligaçõezinhas É muito importante É de fazer É de fazer É uma parceria É de olhar É de olhar Que assim Não é Aqui sou eu Agora é a escola Daí a escola cuida E depois eu peço Não É uma parceria E quanto mais Integrada for essa parceria Muito mais rico Vai ser o desenvolvimento Da criança Principalmente na fase De alfabetização É mesmo Uma coisa que a gente fazia Quando eu dava sempre A primeira reunião de pais Tinha uma reunião geral Com a minha mãe Depois eu pegava Só as mães do pré Que agora é o primeiro ano Essa confusão toda Mas eu acho importante As mães entenderem Como funciona A lição de casa Para que ela serve A correção As fases da alfabetização São fases São quatro fases É fácil de explicar E quando os pais Entendem isso A hora que a criança Começa a escrever Os pais Ai meu Deus Está comendo letra Está tudo errado E não Não está Então se os pais Tiverem esse conhecimento Fica mais fácil Para eles entenderem Curtirem Que é maravilhoso Eu morro de saudade É muito bom Então curtirem Toda essa fase Da alfabetização Sem ter Sem desespero Que ai não consegue Está com dificuldade Então é muito importante Que os pais Entendam esse comecinho Porque é uma fase Maravilhosa E que se eles Tiverem esse conhecimento Não atrapalha Porque as vezes Corrigem a lição Numa época que não pode corrigir Tem uma série de coisinhas E para ter Essa informação Esse contato com a escola É importante Porque a escola vai justamente Informar O que é esperado Para aquela fase Se o que está acontecendo Está dentro do esperado Então essa participação É muito rica E aí até para que Dentro de casa Se possa conversar Sobre o conteúdo Sobre o que a criança Está aprendendo Entender o que aconteceu Exatamente Mergulhar naquele universo Dentro de casa Como que funciona Como é que funciona Mas não só no sentido De perguntar Mas de interesse genuíno De olhar De mergulhar No que a criança Está aprendendo Muitas vezes Ah é para a criança Sei lá Aprender a mandar de metrô Ou é para a criança Ter uma vivência Num lugar X De realmente Praticar Porque muitas vezes Isso custa um pouco Para os pais No fim de semana Já feito uma programação E de repente Tem uma atividade Escolar Ou tem uma atividade Que é para ele Conhecer tal lugar E ir para a família toda E fazer um piquenique Talvez A gente fazia um piquenique Anual Anual Era muito legal Aniversário da escola A gente fazia Então E participar disso É muito rico Porque exatamente A criança Ela se sente Naqueles dois ambientes Em que ela está Mais familiarizada Ela está ali Realmente reconhecendo Que existe Uma integração Que existe uma conexão Um envolvimento Uma parceria Nesses dois ambientes Agora Essa parceria Eu fico pensando também Que ela é muito facilitada Quando A gente escolhe Uma escola Que tem a ver Com os nossos valores Com os valores Dos pais Mas aí Agora deixa eu só Fazer uma parte Porque muitas vezes Principalmente aqui no Brasil A gente Foi até bom você ter mencionado Isso Porque eu já ia Perguntar isso Carol Porque aqui no Brasil A gente sabe que muitas vezes Né Para a grande maioria Das pessoas Essa opção Ela é muito importante Muito limitada Muito limitada Sim Porque Enfim Para quem tem condições De colocar o filho Em escola particular Principalmente quando é pequenininho Né Tem essa Tem essa Essa opção De pesquisar De pesquisar De de repente Ir numa escola Que tenha mais ou menos Uma linha de pensamento parecida E tal Com aquilo que você ensina em casa Agora Nem sempre As pessoas Que colocam os seus filhos Em creches Em escolas públicas Tem essa opção Né Aí O que que você Recomendaria Para essas pessoas Que mesmo sem ter essa opção Obviamente você tem a opção De fazer uma série de coisas De participar Do processo escolar Né E eu acho que inclusive Isso é uma É algo que falta no Brasil Falta a sociedade Ir visitar as escolas públicas Falta Tendo seus filhos Na escola particular Ou não Né Eu acho que falta a sociedade Ir lá Ver quais são os problemas Que os professores enfrentam Que as crianças enfrentam Porque tem muita escola Que não tem estrutura Que não tem Os horários também Já tinha escola Que tinha que Terminava quatro horas da tarde Mas a jornada das mães Vai até seis horas da tarde Quer dizer Sabe Então assim Não bate É muito difícil Para 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 Às vezes Um professor Para muitos alunos Isso é uma coisa Que é Gravíssima A gente tem uma série Agora O Jair falou uma coisa Bem interessante Eu Uma época Eu trabalhei numa escola Pública Fiz um trabalho Lá com professores Né E É uma De fato Né Há muitas coisas Há muitas possibilidades Para se fazer Entre a família e a escola Mesmo que você tenha Às vezes Uma condição Talvez Que falte O equipamento Mais moderno Que falte As condições XYZ Ou que tenha Uma organização Diferente Da que você gostaria Agora Nessa ocasião Em especial Nós fizemos Um trabalho Com professores E um trabalho Com pais E nós Observamos Naquela 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 ocasião Que muitos pais Deixaram de ir Para o trabalho Que foi proposto E tal Os professores Participavam Porque estavam ali Mas muitos pais Deixaram de participar E foi um questionamento Nosso na ocasião Né Nossa Mas O que que acontece Aqui Que os pais Estão deixando Será que é o horário Que a gente está fazendo Será que isso Não é interessante E a gente foi observando Que algo É sistêmico Um pouco Acho que não é Não dá para a gente Olhar só para um lado Ou só para outro lado Eu acho que é legal A gente olhar Como um todo Olhar para todos os lados De fato Os pais tinham Uma participação Talvez Aquém do que a gente Esperava que eles tivessem Porque a gente Foi com uma expectativa Fazer um trabalho Que eles participassem E tal Agora Eles também Quando a gente Escutava os pais Eles naquele momento Se sentiam pouco acolhidos E quando a gente Escutava os professores Eles sentiam Que os pais Participavam pouco Então é quase como Se fosse Cada um Tendo a sua percepção Comunicação ali Isso Então o que que dá Para a gente fazer Numa situação como essa Né Talvez Ter uma proximidade Com outros pais Formar Grupos de pais Que possam Verdadeiramente Participar Efetivamente Da escola Porque os pais Que participavam Os pais Que chegaram A participar Eles foram Muito acolhidos E no final Eles ficavam Surpresos Eles falavam Uau É muito bacana A gente poder ter Essa proximidade Com os professores Conhecer mais de perto A realidade do meu filho O que ele está aprendendo Eles tinham tido Uma experiência Né Ao final do processo Rica Porém com pouca Participação E claro Foi um projeto Só Certamente Se aquilo fosse Ampliado E replicado A gente teria Tido um alcance Maior Agora A questão Talvez Numa escola Por exemplo Que acho que é uma realidade Das escolas públicas É sistêmico Como que a gente Então talvez assim Como que você pai Como que você mãe Que tem um filho Numa escola Pública Pode fazer Ou mesmo Na escola privada Porque acho que Na questão Como que você pode Realmente participar Efetivamente Acho que é a concentração Também Carol Isso Palestras Alguma coisa Para que Para aqueles pais Entenderem Realmente A necessidade Disso Sabe Às vezes Eles não têm Até a noção Do quanto que é Benéfico para o filho Quanto que é gostoso Participar Então acho que Uma coisa de conscientização Isso Porque muitas vezes O que a gente observa E observei muito isso No trabalho Não é Exatamente Não é que os pais Não participam Porque estão deixando De lado Porque não é importante Mas talvez porque Eles não tenham A percepção Do quão importante É a participação Deles Como se de fato Fosse uma função Da escola Então eu delego Para a escola E eu vou aqui Fazer a minha função Que é só em casa Só que isso Gera uma desconexão É quase como se Ficam dois ambientes Que a criança vive Mas dois ambientes Que são quebrados Eles não estão conectados E se não estão conectados E a criança transita O tempo inteiro Em um em outro Em um em outro Em um em outro Se esses ambientes Não estão conectados Ela está em dois ambientes Que estão falando Línguas muito diferentes Então, ok Ah, é uma escola pública Eu não tenho a opção De escolher, sei lá A metodologia Porque é essa metodologia Que tem Ok, bacana O que eu posso tirar De melhor dessa metodologia Ou como eu posso participar Mais intensamente Dessa escola Até para conhecer mais Dessa metodologia Para estar mais inteirada A essa metodologia Para estar mais ativo E participativo Naquilo que ele aprende Porque seguramente A gente pode desenvolver Algo juntos em casa É, e o filho percebendo Essa vontade do pai Essa atenção Ele também se motiva mais Para fazer as coisas da escola É o exemplo O pai é Família, pai Eu falo muito pai Pai e mãe, né Sentindo que os pais estão ali Ele se sente mais motivado Também para fazer as coisas Foi melhor É, inclusive É que sim Eu perdi Uns comentários aqui Porque eu não sei porquê Que só me aparecem Poucos comentários Por vez aqui Mas alguém tinha feito Um comentário muito legal Dizendo que a professora E que ela sente falta Realmente Dessa Dessa interatividade Dos pais De estar ali junto De ter um interesse genuíno Naquilo que está sendo desenvolvido Pelos professores Pela escola Porque isso você vai ajustando Obviamente Eu acho que, né Carol e Bia Tem que ter um bom senso Porque também A gente já Já ficou sabendo De histórias assim De pais Que querem se intrometer Em tudo Que a escola É determinada Mais ou menos assim Você vai fazer uma cirurgia Você chega para o médico Você até pergunta para ele Como é que vai ser Para você ter uma noção Mas você não vai discutir Se ele vai usar O bisturi X A agulha Y Mas com o professor É uma invasão muito grande Porque você às vezes Vai discutir coisas Que mais ou menos assim Mas por que você faz isso Mas eu acho que tinha que ser assim Então existe um desrespeito Também muito grande Com o profissional Com o professor Infelizmente, né Então não é que o pai Não possa perguntar Ele tem que entender tudo Ele tem que fazer isso Mas é uma discussão De igual para igual Sobre método Sobre... E eu imagino Que os pais Isso dificulta também Façam isso com a melhor intenção Com certeza É a intenção assim De eu quero proporcionar Para o meu filho o melhor Então deixa eu garantir De algum jeito Que saia o melhor É... E sei lá De repente o melhor Que eu posso fazer É falar com a professora E dizer para ela Fazer um ajuste Nessa metodologia Porque isso vai ficar Muito melhor É... E talvez Essa seja uma lição Inclusive para os pais E para os pais Ensinarem para os filhos, né É... Que a gente Não tem controle De absolutamente tudo É... As crianças Ainda bem Vão aprender Muitas coisas Que bom que o pai Não tem controle, né Isso Que bom Às vezes deve dar um desespero, né Mas... Com certeza Eu não gostaria Que minha mãe Tivesse o controle Agora é claro Que eu queria ser Mas quando eu era filho Eu sei que não é bom O pai ter controle Isso Ainda porque você deixa Um espaço livre De aprendizado Não dá para se focar, né É... Você deixa... Exatamente Você deixa um espaço livre Para a criança Se você pai Você mãe É... Consente essa autoridade Do professor Porque ele é uma figura De autoridade, né É... O aluno também O filho também Tem... Passa a ter essa percepção De que o professor ali É uma figura de autoridade E ele pode mergulhar Naquele universo Talvez de um jeito Muito mais seguro Porque imagina só Você é pai Dessa criança E como pai Você é a figura Pai, mãe Vocês são as figuras Mais importantes Se vocês vão até lá E dizem para o professor Que o que ele está fazendo Está errado Que ele devia fazer De um outro jeito É... Como será que a criança Vai se sentir? Bom Meu pai me deixa aqui Nessa escola Com esses professores E aí ele vem E diz que isso daqui Está inadequado Peraí Mas se ele Que é a figura Que me colocou aqui Que eu mais confio Está dizendo que está errado Então... O que vai ser? Em quem eu confio? Como que eu vou aprender? Então isso pode de algum jeito Comprometer mesmo o aprendizado? É, mas o que eu acho Que tem que ficar claro é assim Os pais têm o direito Isso, lógico De reivindicar De querer entender Sempre com muito respeito Né? Não é que tem que concordar com tudo Porque não é isso Não Mas precisa ter respeito Às vezes não é diretamente Com o professor Você vai falar com uma orientadora Você vai conversar Mas sempre assim Muitas vezes não na frente da criança Né? Uma coisa separada Tem que sim entender o que está acontecendo Pode perguntar de metodologia O professor tem que estar à disposição Para responder Mas sempre com muito respeito E tentando sempre ter o vínculo A parceria Vestir a camisa Preciso tudo Né? Se minha mãe gosta Então eu me sinto mais confortável Para gostar Né? Sim, exatamente Para vestir a camisa Exatamente Se meus pais aprovam Se meus pais participam Seguramente Eu vou me sentir muito mais Eu, enquanto criança Eu vou me sentir muito mais seguro E a segurança Ela facilita o aprendizado Ela facilita o desenvolvimento Tudo A segurança facilita tudo Tudo Então assim Quando existe uma insegurança dos pais Em relação a deixar o filho naquela escola Ou se está alguma coisa acontecendo A minha sugestão é que os pais possam fazer ajustes Ir realmente até a escola Conversar E usar de todas as possibilidades Para que eles se sintam seguros Dentro daquele ambiente Porque quando você pai, você mãe Se sentir seguro dentro daquele ambiente O seu filho também vai se sentir muito mais seguro Igual que você ensina Qual é o seu objetivo O seu objetivo é que o seu filho seja feliz Que dê tudo certo Que seja uma comunidade Então o objetivo é que flua bem Isso Exatamente Então sempre tem que pensar no objetivo Exatamente Exatamente A Bia estava me contando Que ela tem usado muito Qual é o objetivo Qual é o seu objetivo E é muito bacana Porque isso facilita Um tanto a nossa vida Você está perdido Qual é o meu objetivo Você para Você entra E eu estou achando que o objetivo do Jair agora É tocar uma música Então eu também acho Estou na hora Estou Estou aqui com o meu violão Quando ele coloca o violão Bia é porque a gente já tem de que Sabe o que acontece? São duas mulheres Não Então fala, fala, fala em gato Então você precisa dar um Mas a gente já entendeu Que a hora que o Jair segurou É o nosso momento É o nosso momento Em que a gente fala Qual é o objetivo O objetivo agora É ouvir um pouquinho de música Porque afinal é cantar Canta e conta E olha Eu vi A professora me respondeu Aqui foi a Erika A Erika Já nota que Que fez aquele comentário Tem outras professoras aqui Fazendo comentários incríveis Também Acho que enquanto eu canto Vocês podem puxar erros Sim Comentários Porque eu acabei saindo da tela aqui Agora não consigo puxar os anteriores Mas tem muitos professores Quero mandar um abraço Para o meu cunhado E meu compadre E minha cunhada também O Marco e a Bia E aliás A Bia Madureira Ela está em dois lugares Ao mesmo tempo Porque ela está aqui Sentada aqui Está no Facebook aqui Escrevendo Estamos assistindo Lê, Davi e o Maridão Acho que foi a Maridão que escreveu É, está no meu Facebook Então manda um beijo para eles Puxa vida Beijos São vocês Então, ó Quando chegar eu quero todo mundo na cama já, tá? Olha aí Está vendo? Isso Isso é que é a vantagem de ter uma mãe educadora Que é a professora e a mãe também Então ela tem a autoridade em dobro Viu, criançada? Ela fala Vai dormir É a mãe e a professora Falando, ó Ó, então eu vou fazer uma música aqui Que comenta, né Que fala sobre escola Mas que na verdade fala muito mais sobre amizade Porque também na escola, né Acho que a criança Começa a se envolver Ali com os primeiros amigos, né Fora da família, né É E isso é muito legal Acho que depois a gente pode conversar sobre isso Sobre a importância desses laços de amizade Que muitas vezes você carrega para a vida inteira E que eles se estreitam mesmo Num ambiente escolar, né Por isso que também A meu ver a escola não é só importante Para essa coisa do ensino Do aprendizado mais tradicional, né Vamos dizer assim Na verdade tem também um outro aprendizado Que é o aprendizado de vida De você ter esses laços de amizade De confiança Mas daqui a pouco a Carol e a Bia falam sobre isso Eu vou fazer essa aqui, ó Ah, como é bom ter amigos Amigos para brincar e para conversar comigo Para gargalhar e me ajudar Por isso eu digo Ah, é muito bom saber que tenho bons amigos Ah, que gostosa amizade Depois da escola vou-me embora e bate uma saudade Mas é assim mesmo quando tem cumplicidade Fica junto todo tempo, que felicidade Agora eu vou abraçar já comigo Meus amigos de verdade Agora eu vou abraçar já comigo Meus amigos de verdade Abraço Ah, é muito bom saber que tenho bons amigos Mas que gostosa amizade Depois da escola vou-me embora e bate uma saudade Mas é assim mesmo quando tem cumplicidade Fica junto todo tempo, que felicidade Agora eu vou abraçar já comigo Meus amigos de verdade Agora eu vou abraçar já comigo Agora eu vou abraçar já comigo Meus amigos de verdade Abraço, uou, e aperto Um amigo eu te quero sempre perto Abraço, uou, e aperto Um amigo, eu te quero sempre perto Abraço, uou, e aperto Um amigo, eu te quero sempre perto Abraço, uou, e aperto Um amigo, eu te quero sempre perto É isso aí Tem muita coisa muito legal aqui Os comentários todos aqui Falando de indicação de psicólogo Pra criança Tem falando de filho que tem Algum problema, por exemplo Alguma questão que solicita Mais cuidado, por exemplo, diabetes Eu falei aqui de ser Segundo as mães O professor, educação infantil Principalmente, eu chamava as crianças De filho, é mãe Você vê, muitas crianças A mãe tinha pavor De ver o dentinho, quem tirava o dentinho? A professora, então a professora Quando ela cria esse vínculo de meio que Mãe Facilita tanto, mas tanto Eu acho que o vínculo Ele é um grande facilitador de aprendizado É muito mais fácil No mundo adulto mesmo Se a gente tem vínculo Mesmo que a gente tenha aula no mundo adulto Se a gente gosta de professor Tem um vínculo com o professor É muito mais fácil a gente compreender O que ele está falando Ou mesmo na televisão Assistindo um programa Quando a gente cria um vínculo Isso facilita muito O nosso desenvolvimento O nosso aprendizado E de fato Acho que quando as professoras Têm essa atitude Acolhedora É claro que a gente tem salas de aula Que tem um monte de gente Uma sala grande E é pouco possível A gente dar uma atenção personalizada Mas a professora está ali Ela pode estar atenta A singularidade de cada um Mesmo, né Talvez ela não possa fazer algo Customizado Mas seguramente Ela pode olhar para aquele universo Reconhecendo a singularidade das crianças Né Agora, falando na singularidade das crianças O Jair estava falando de amizade E seguramente O ambiente escolar É um ambiente muito propício Para a socialização E obviamente Qual é a acolhida Ou melhor A maneira como a família Acolhe essas amizades Como isso flui Também vai favorecer E certamente Ele vai levar Para o desenvolvimento dele Em termos de educação De aprendizado Como valores Para a vida como um todo Então, por exemplo É muito comum Pais de crianças Dizerem assim Agora nosso convívio social mudou Agora nosso convívio social É em bife infantil É em festa de criança Em festa de amiguinho Vamos para a casa dos pais De um amiguinho Para a casa dos pais De outro amiguinho É porque o convívio muda Completamente Quando as crianças Entram para a escola Porque aí passa A ter os amiguinhos E certamente Isso também vincula A aprendizagem Conecta, né A aprendizagem O desenvolvimento Intelectual O desenvolvimento Como cidadão Como pessoa Por quê? Que de fato A gente estava falando há pouco Vínculo Vínculo facilita O aprendizado E é vínculo Em todos os níveis Vínculo com os professores Vínculo com os amigos Vínculo entre as famílias Dos alunos E por que isso facilita? Imagina só A gente estava dizendo há pouco É muito mais gostoso A aprender Quando a gente tem O vínculo com quem está ensinando Mas não só com quem está ensinando Com quem está ao redor também Se a gente está numa Vamos pensar A gente na vida adulta No ambiente de trabalho Se você tem pessoas Com quem você tem vínculo Que é gostoso Trabalhar Que é divertido É mais fácil É mais motivador Ir para esse trabalho Do que se você tem Uma situação contrária E o grupo se ajuda Né, Carol? O grupo Gostoso dessa troca Das crianças É se ajudar É tão bonitinho Quando você vê uma criança Assim que cai E vê outra pequenininha Ajuda a levantar É lindo Então precisa disso também Sim E de deixar Porque eu acho que aí A criança tem um espaço Que nem sempre ela tem em casa Porque às vezes Por exemplo Principalmente se é um filho só Ou se tem uma diferença Grande de idade entre eles Essa sociedade Principalmente Acho que mais ainda Para o primeiro filho Que ele tem dois adultos Tem um primeiro e o outro Mas ele não tem essa convivência De pequenininho Com outra criança E a escola dá essa oportunidade Que é incrível Porque ele vai ali A aprender exatamente isso A se solidarizar Com o outro Ele vai aprender A inclusive A lidar com algumas frustrações A gente falava disso Antes da gente começar aqui Que é uma grande oportunidade Quando sei lá Um amiguinho Quebra um brinquedo do outro Como lidar com isso E muitas vezes A gente tem Enquanto adulto A vontade O ímpeto Muitos pais Têm o ímpeto De ir lá E de solucionar E tanto na escola Como em casa É muito bacana Que as crianças Possam ter o espaço Delas De solucionar Precisa se frustrar Precisa se virar Aquele probleminha Que o amigo Quebrou o brinquedo Amanhã Vai ser um problema No trabalho Então se os pais Interferirem demais Nisso A criança Começa a não ter A proatividade Para resolver A coragem Para resolver Então é importantíssima A frustração Mãe Se sofre Mas sofre Então eu falo Fica com o professor Como mãe Não dá Tem que deixar Porque É a formação Do indivíduo Isso que o Jair Estava falando Antes de começar A música Ele estava dizendo Também é um papel Da escola Educar Seguramente Na escola A gente aprende Apreende Muitos valores Os valores Que são praticados Na escola São valores Que a gente Muitas vezes Também vai levar Para a vida toda Então claro Que a gente recebe Os valores Dentro de casa Que tem ali A educação Mas como a gente Disse antes Do mesmo jeito Que a escola Interfere na família A família Interfere na escola Porque eles estão Ali muito conectados Então é muito bacana Que esses valores Sejam estimulados Desde Da idade Desde Da educação infantil Justamente assim Se aconteceu Alguma coisa Que o professor Também possa Permitir Que as crianças Resolvam Resolvam Tem um certo limite Ele fica de olho Ele fica de olho E precisa deixar Isso acontecer Exatamente De como que as crianças Vão ali Solucionando Porque imagina Elas vão desenvolver Criatividade Para solucionar Capacidade de lidar Com a frustração Capacidade de ser Resiliente De pegar um desafio Transformar aquilo Em algo diferente E Há algumas escolas Que geralmente Dão mais Essa permissão Outras menos Mas Ali Ali Por si só É um ambiente Que isso acontece Porque a professora Teoricamente É imparcial Então ela consegue Não se envolver Emocionalmente E deixar a coisa Isso Que é diferente Da posição de pai e mãe Por mais que você fique Controlada Dá aquela mexida Então é sempre Interessante Que isso aconteça Na escola E eu acho legal Essa coisa Aqui por exemplo A Thais Eu fui para outros lugares Mas eu também quero comentar Aqui alguns postos A Thais Ela diz aqui Que foi para a escola Pela primeira vez Com 12 anos E aí ela fala E realmente foi aí Que descobri Conviver E enfrentar os meus obstáculos Olha que legal E eu acho Carol e Bia Eu vou falar pela minha Experiência própria Quando os pais Se envolvem Com o ambiente escolar Dos filhos Como é o nosso caso Aqui Meio da Tânia A gente percebe Que a gente tem Tanto a aprender também Não só com os filhos Mas com a própria escola Porque Enfim Quando eu terminei a escola Já faz um tempinho Lá vai ele Que negócio de baixo Não, mas é verdade E as coisas mudam As informações mudam As coisas todas mudam E sabe uma coisa Que eu acho muito legal Que é bacana Fazer esse relato Que é assim Quando você se envolve E você tem esse desejo Genuíno De se envolver Com a escola Do seu filho Eu acho que para você Também acaba sendo Uma experiência muito rica Porque no meu caso Por exemplo E na escola Aqui das minhas filhas Isso é muito incentivado É também É incentivado A convivência Com os pais Com outros pais Então muitas vezes Na correria do seu dia a dia Você nem pensa muito Na abertura Assim da sua alma Para novas amizades E tal Você acha Já tenho os meus amigos Já tenho lá meu trabalho Puxa Vou na reunião da escola Da minha filha ali Só para consultar Para ver se está tudo certo Mas quando você se envolve E se envolve com os pais Por exemplo A gente faz esportes Tem o futebol dos pais E aí a gente acaba fazendo Vários churrascos Isso acontece com as mães também Estou falando do lado dos pais Porque é a minha experiência Mas é tão legal Porque além de você conhecer Pais dos amigos Dos seus filhos Você também cria novas amizades E cria uma rede de informação Que muitas vezes É muito importante De você saber Por exemplo Das coisas do seu bairro De você saber Das coisas do seu filho Porque muitas vezes A escola ali No dia a dia Você não fica sabendo De alguma situação Que aconteceu com o seu filho E que por um outro pai Uma outra mãe Isso chega até você Então tem uma rede de informação Que eu acho muito importante Você também valorizar isso Como pai Não só você colocar Seu filho lá na escola E falar Isso aqui já está resolvido Ele vai aprender e tal Você se envolver Para você aprender coisas também Sim, é rico para todo mundo Porque quando a criança Entra na escola É uma nova fase Para a criança É uma nova fase para a família Então se a família também pode Curtir e aproveitar Tudo que tem de novo nessa fase É muito bacana Porque todo mundo ganha Ganha a criança Porque vai se sentir Mais segura Mais familiarizada Para aprender Para fortalecer ainda mais Os vínculos Enfim Ganham os pais Como já ele está dizendo Ganham os pais Porque você amplia A sua percepção E isso é muito comum O amiguinho Aconteceu algo O amiguinho contou Para a mãe Aí a mãe conta Porque a amiga Da outra mãe Nossa, você soube O que aconteceu com o seu filho Hoje Mas ele mesmo não contou Mas se você tem essa rede Hoje, claro Isso está muito comum Porque se tem Os grupos de WhatsApp Grupo de mães Grupo de pais E aí As informações Ficam muito mais Fluídas Muito mais fáceis E elas acontecem E elas são ricas De acontecerem mesmo Carol, agora o Elton Aqui já que você falou O Elton está perguntando Um negócio que eu acho Importante a gente Tentar responder Ele falou assim Tá, hoje em dia É interessante a utilização Das redes sociais Para aproximar o professor Dos pais e dos alunos Mas até que ponto Isso chega Por exemplo Vale a pena pedir O WhatsApp do professor Ou aí já é exagero Posso dar só um Lógico, por favor É, sim Na minha época Olha, lá vem Na minha época Não tinha WhatsApp Mas existe uma É bem delicado isso Porque eu ia, por exemplo Em todas as festas De alunos eu ia Só que lá Você não é a professora Entre aspas Você é uma convidada Então muitas vezes As mães lá Queriam perguntar detalhes Queriam fazer mini reuniões Então precisa ser separado isso Então eu acho Delicado essa história Do WhatsApp do professor Porque tem pai Que vai ter noção Mas vai ter pai Que vai, sei lá Chamar não sei que horas Na madrugada Então entende Eu acho que É coisa do limite Do respeito Ô Bia Se é para confortar Eu toda Toda festa que eu vou Pedem para eu cantar Então Né Mas cantar Você faz assim O dia inteiro Né Quando você almoça Chuveiro Eu adoro Eu adoro Quando perde Mas você está ali Numa festa Mas o que aconteceu Sexta-feira Que o meu filho Então assim Invade um pouquinho A privacidade Você deve entender bem isso Né Invadir a privacidade Então Eu acho legal Mas eu acho Que determinadas coisas Como eu falei Tem que ver com a coordenação Com a orientação Não tão diretamente Ou marcar uma reunião Para conversar na escola Com o professor Entende Eu tenho um pouco de receio Olha só que legal Desculpa Carol Só te cortar A Elaine Freitas Está dizendo que hoje Tem o Class App Que é tipo um WhatsApp Para a escola E o professor Mas ela só responde Em horário comercial Exatamente Eu nem sabia Então é assim Eu pensei nisso agora Eu mando um WhatsApp agora E eu espero A resposta agora Né E aí Isso tem algumas complexidades Né Porque não necessariamente É urgente Ou aquilo Pode ser Pode esperar o dia seguinte E se a gente pensar Né Aquela pergunta básica Que muitas vezes Eu me faço E outras pessoas também Se não houvesse o WhatsApp Ou como era antes Antes Se respeitava um tempo Do professor Né Se respeitava Não é o tempo do professor É o tempo De um profissional Que trabalha E que no horário De trabalho dele Ele vai ser Obviamente solicitado Pelo trabalho dele Agora Fora do horário De trabalho dele É importante Que o espaço dele Também seja preservado Claro que isso depende Da postura De cada professor Talvez existam Professores Que ok Né Que fazer Essa Talvez Essa mistura Ou essa Né Seja Agora Eu particularmente Acho que Os ambientes Preservados Eles podem ser Muito ricos Porque o ambiente Escolar É o ambiente Da escola Então O coordenador A diretor O diretor O professor O professor Eles são Daquele ambiente Como a gente No trabalho Naquele ambiente De trabalho Você responde Por aquilo Que você está fazendo E você tem Certamente A sua vida O seu cotidiano As suas coisas Então Como seria Também A pergunta é Como seria Você sendo Perguntada A respeito De um trabalho Em qualquer ambiente Que você Estivesse Qual é o conforto Que você tem Para isso E mais até Do que isso Você está falando Muitas vezes Do seu filho Será que não é interessante O ambiente mais adequado Para falar sobre isso E qual é o ambiente Mais adequado Se não exatamente Aquele No qual Ele é ensinado Naquele No qual Ele tem Ele recebe A educação Ele tem Efetivamente Uma relação Com aquele professor Uma relação Com aquela instituição Então Talvez esse seja Um lugar mais Talvez mais oportuno Tanto para o professor Como para o pai E as vezes No fervor O seu filho chegou em casa E contou uma coisa Que não foi legal Você já mandou o whatsapp Já quer saber Esfria Relaxa Calma É até muito útil A gente As vezes No calor das emoções Não se faz nada No calor das emoções No calor das emoções As vezes A gente Fica Com as percepções Limitadas O que eu faço Quando a gente Deixa a emoção Tomar conta E o whatsapp Exatamente O nosso senso De urgência Hoje Por conta Da internet Do whatsapp Eu Já escrevo Já quero a resposta E aí talvez Se eu não tiver O whatsapp E se eu esperar O dia seguinte Pode ser que eu Amplie a minha percepção Veja mais possibilidades Até para conversar Com o professor Com mais propriedade A respeito das minhas dúvidas Ou sei lá De uma insegurança Que eu tenho Ou de algum desconforto Ou de solicitar Mais informações A respeito de alguma Situação que aconteceu Então eu tenho Daí também Mais espaço Mais espaço De tempo Dentro de mim Para me organizar E fazer essa conversa E ó Carol A Glócia colocou Que as vezes Os problemas pessoais Dos filhos São tratados na reunião Então é um problema Que vem dos dois lados Reunião geral É reunião geral Não é reunião Para tratar particularidades Então eu já fiz reuniões Já participei Com mãe Como professora De mãe parar a reunião Para perguntar Um detalhezinho do filho E não é aquele momento E também tem o outro lado Que ela está falando Que as vezes O professor Que é erradíssimo Fala da particularidade Daquela criança Não é o momento Então isso também é errado São coisas pessoais Particulares Que não tem que ser abertas Então tem o eu dos dois lados Eu sou professora Como ela diz E eu já vi muito pai Fazer isso E o mais interessante É assim O coletivo é tratado No coletivo O individual é tratado No individual Uau nós temos visitas Visitas que estão aqui Do lado de fora São crianças que estão vendo Aqui do lado de fora E estão se divertindo Porque paramos Para vê-las Exatamente Começou na minha foto Ah é Ah então ela veio te ver Bia Agora Quando Eu acho que isso que vocês falaram Da reunião É muito importante Para que tudo tenha o seu tempo E eu acho que isso tem que ter Um certo bom senso Na hora que você vai Falar dessas coisas Falar das coisas do seu filho Até para não expor seu filho também Na hora errada Para todo mundo E tal E o professor também tem que ter Esse bom senso Sim E talvez Se algum pai Se sentir talvez exposto Eu acho que cabe Ao final Procurar o professor Conversar com ele Porque Talvez De novo Do mesmo jeito que o pai Vai lá e diz algo Para o professor Com a melhor intenção Muitas vezes o professor Ali também Falou aquilo Com a melhor intenção E talvez Se você se sentiu Você pai Você mãe se sentiu Talvez desconfortável Com algo que foi exposto Cabe fazer Uma conversa Porque As relações Elas são construídas E construídas O tempo inteiro Então Nem sempre A escola vai agradar Em absolutamente 100% Das atitudes E das ações Em absolutamente tudo Como talvez a família Talvez tenha Alguns comportamentos Que para a escola Nossa Porque gostaria Que fosse diferente E é assim As relações São assim Porque cada um Funciona de um jeito E aí como é que a gente Constrói É lidando com as diferenças É conversando É identificando Qual é o meu objetivo aqui O que eu quero E não existe escola ideal Não é Carol Você pensa de um jeito Eu penso de outro Ele pensa de outro Então não existe a escola ideal Mas se os pais Entenderem que ali É uma comunidade Que o objetivo É que dê certo Isso Tem que ter uma comunhão E que enquanto comunidade É um espaço Para lidar com a diversidade Mesmo Com a diversidade De pensamento De ideias De percepções Então é um espaço Coletivo Isso é que eu acho Muito bacana Aliás Isso que a Carol Está falando Eu acho importantíssimo E teve muita gente aqui Que lá no comecinho Aqui do nosso Canto e Conta de hoje Disse que agora No final do ano Trabalhou a música Normal a ser diferente Na escola Enfim Vai fazer a apresentação Agora de fim de ano Teve uma professora Que disse até Que fez a apresentação Inclusive junto com os pais Então é isso Eu acho que o ambiente escolar Diferente daquilo que você tem em casa Diferente não Às vezes até é meio parecido Mas em casa você tem ali As duas, três crianças Três, quatro filhos Dois filhos Um filho Que você está ali O tempo todo Preocupado com a educação dele E tal E está sempre Num ambiente mais fechado Na escola São crianças De várias origens Com vários Backgrounds Em casa É uma zona de conforto Todo mundo se conhece Se entende Por isso que eu respeito muito O trabalho do professor E do bom professor Que ele precisa ter Esse bom senso De saber que ali É uma reunião De pessoas Com peculiaridades E que essas peculiaridades Precisam ser trabalhadas Exatamente Tem a singularidade De cada um ali E ele é um grande É uma pessoa que integra Singularidades E de fato É um trabalho muito desafiador Porque ele tem O objetivo de ensinar Ao mesmo tempo Considerar as diferenças Claro que é um trabalho Muito desafiador Muito E requer mesmo Muita atenção Muita dedicação Por isso Assim como o Jair Eu também Valorizo imensamente Porque eu acho que é Uma função lindíssima Eu moro de saudade Eu moro de saudade É muito gostoso É muito gostoso É E você sabe que Enfim A gente já está chegando ao fim Ainda mais com a Bia aqui Com a sua presença Marcante Deixa tudo muito mais rápido aqui Parece que está passando mais rápido Eu olhei e falei Gente, faltam dois minutos Três minutos Eu peço sempre Um programa de duas horas Eu sempre vendi Na minha casa Um programa de duas horas Eu ainda tenho tanta coisa Mas enfim A gente vai voltar A falar disso Em algum momento Mas eu só queria dizer Que o trabalho do professor Ele precisa ser Cada vez mais valorizado No Brasil E isso eu acho Que em todos os momentos Não só Da gente cobrar Que o professor Esteja mais bem preparado Que também é uma realidade A gente precisa ter essa cobrança Mas também de respeitar o trabalho do professor E você sabe que eu Com a música Já tive a chance de visitar vários outros lugares Com o meu trabalho Isso é uma das coisas muito legais do meu trabalho E nos países mais desenvolvidos que eu fui Que eu já visitei São exatamente aqueles que melhor tratam os professores Então eu estive recentemente também na Coreia do Sul A Coreia do Sul Se você pesquisar Você vai ver que teve um avanço gigantesco nos últimos anos E grande parte desse avanço Foi por conta do respeito que as pessoas têm pelos professores E do cuidado que as famílias têm com a educação dos filhos E de delegar boa parte dessa educação aos professores Que são bem preparados Que são respeitados Que têm o respeito quase que absoluto da sociedade Então acho que isso falta aqui no Brasil Obviamente a gente precisa reformular uma porção de coisas No sistema educacional Principalmente no público Mas o professor precisa ser respeitado Né, Bia, né, Carol? Exatamente, muito respeitado Inclusive alguém, eu não vou me lembrar agora Deixa eu ver se eu acho Que ela foi chamada na escola Porque os professores observaram Alguns comportamentos da criança E ela foi orientada a ir para um psicólogo Foi a Thaís Foi a Thaís E é muito legal quando a escola Porque o professor ele fica muito tempo ali com a criança E ele pode observar muitos comportamentos Que às vezes, como a gente diz Como o ambiente de casa é diferente Naquele ambiente escolar A criança pode emitir alguns comportamentos Que são diferentes dos comportamentos que ela tem em casa Ou que ali no dia a dia em casa Aquilo já está organizado Ficou orgânico Nem aparece Mas que na escola isso aparece E o professor também é essa pessoa importantíssima Para olhar para o filho E para olhar para o seu filho E ver como é que ele se comporta Como é que ele está Então quando o professor diz Dizer algo a respeito do seu filho É muito bacana ouvi-lo Lógico que com todos os filtros É perguntar, verificar as evidências Mas é muito bacana Porque ele tem ali uma função incrível A função de professor A função de ensinar Mas a função de olhar para esses seres humanos É, o professor ele tem o poder De deixar um cara que está sem vontade Extremamente estimulado E o contrário também O professor tem um poder muito grande Exatamente Ele tem mesmo Ele tem uma grande possibilidade De influenciar Influenciar a vida E todos passamos por professores Então tem que ser valorizado mesmo Exatamente Exatamente Muito importante Porque eles têm um papel incrível na nossa vida Me lembro de muitos professores Com muito carinho Inclusive só uma coisinha A gente falou do vínculo Como o vínculo é importante A mãe briga com a gente A adolescência, a infância e tal Quando você cresce Você não lembra tanto disso Porque você tem vínculo Então quando o professor tem esse vínculo Ele chama a sua atenção Ele pega no teu pé Mas fica só a parte boa Depois de tudo isso Você não se lembra tanto Das broncas Das outras detalhes Porque o vínculo é tão forte É tão bom Que você só lembra Do que ficou de positivos Então o vínculo é Transformador Tem que existir É fundamental É fundamental Diria Poxa vida Que papo bom Tânia perdeu Deixa a Tânia comigo A gente perguntou da Tânia Se você pegou o programa A partir de um momento Que você não está entendendo Por que ela não está aqui Ela está trabalhando Está fazendo Está gravando uma série Daqui a pouco tem novidade Que ela vai contar para vocês E Bom A gente chegou ao fim Desse papo ótimo Acho que tem muito mais coisa Que a gente podia ficar conversando Horas Eu tinha várias outras questões Eu quero mandar um abraço Para todos os meus professores Da vida inteira Porque eles me ensinaram O que você fala Bia Com voz de algodão doce Olha que ela tem voz É verdade Gente Elton Ela tem voz de algodão doce É uma delícia Eu vi ela falar Elton Ela falou que vai me mandar Uma foto Para você Ela vai tirar uma foto Comigo E vai te mandar Ela disse isso Agora já que a Tânia Não está aqui A Bia vai ter que fazer A propaganda dos grandes pequeninos Olha aí A loja A loja dos grandes pequeninos Já está no ar Já tem um tempinho Tem almofadas Tem capinha de celular Tem camiseta Tem DVD É só você acessar lá Loja.grandespequeninos.com.br E hoje estreou a minha loja A loja do Jair Oliveira Então é loja.jairoliveira.com.br Na minha loja também tem coisas Relacionadas ao meu trabalho Letras Tem camisetas com letras de música Tem lá Bom dia anjo Tem camiseta com Quando acordar bom dia Tem camiseta com Hoje eu só quero que o dia termine bem Então tem lá também A loja do Jair Oliveira Loja.jairoliveira.com.br E o DVD dos grandes pequeninos Está vendendo na loja dos grandes pequeninos Tem também o grandes pequeninos chefes Que ainda está Ainda tem episódio novo aí para acontecer Então todo sábado Às quatro da tarde Tem episódio novo Das grandes pequeninas chefes Chefes Azai e Chef Lola No Discovery Kids Às quatro da tarde Então mais uma vez Quero agradecer imensamente As pessoas que participaram hoje aqui com a gente Muita gente participando Muitos professores Muitas professoras O pessoal que sempre participa com a gente também Assim como a Bia Que sempre participou com a gente E hoje está aqui A interatividade é grande Uma alegria enorme Muito bom Ter a Bia aqui com a gente Muito, muito, muito feliz Por tê-la aqui com a gente A gente quer todo mundo aqui A gente vai fazer Pode deixar, Elton A gente vai revisando Vamos fazer uma reforma aqui Não, nem revisando isso A gente vai fazer uma reforma Vamos soltar Então, quinta que vem Tem mais Canto e Conta Às oito da noite Aqui no Facebook Dos grandes pequeninos Se você perdeu Vai ficar aqui no Facebook Obviamente Mas também a gente coloca mais tarde No Youtube Dos grandes pequeninos Que é Youtube.com Barra Grandes Pequeninos Então, já que Teve um momento aí Que a Bia Estava falando De como as professoras Ajudam também No desfraude E tal Não é? E eu recebo Muitas mensagens De professoras E professores Das criancinhas Me agradecendo Por uma música Que tem ajudado Bastante também No desfraude Do pessoal todo Porque eu fiz Essa música Para mim A Laurinha Quando ela estava Desfraudando Então, eu vou Terminar aqui O Canto e Conta Dessa semana Com essa canção E mais uma vez Um beijo Para todos os professores Um beijo enorme Para todos os professores Os meus queridos professores Que maravilha Me ensinaram muito bem Essa menina Deu vontade de fazer xixi Deu vontade de fazer xixi Deu vontade de fazer xixi Muito bem, muito bom O banheiro é logo ali Deu vontade de fazer xixi Deu vontade de fazer xixi Deu vontade de fazer xixi Muito bem, muito bom O banheiro é logo ali Enchi a minha bexiga, ah, não me diga Então agora é hora de fazer xixi É muito fácil orar essa, vem, vamos nessa Pois tem um banheiro logo ali Abaixa a calça, levante a tampa da privada e deixe fluir Depois se limpe direitinho, se arrume bonitinho E dê descarga, pronto, você fez xixi Mas não esqueça de lavar as mãos, hein? Oh, deu vontade de fazer cocô Deu vontade de fazer cocô Deu vontade de fazer cocô Muito bem, muito bom, já para o banheiro eu vou Deu vontade de fazer cocô Deu vontade de fazer cocô Deu vontade de fazer cocô Muito bem, muito bom, para o banheiro eu vou A barriguinha tá cheia, oh, não bobeia Se deu vontade não devemos segurar Vamos depressa pro vaso Pois é o caso de aprender que lá é o lugar E depois de feito, dê a descarga bem direito E dê um jeito de avisar Já acabei tô esperando, por isso eu tô gritando Quem é que vem pra me ajudar a me limpar? Deu vontade de fazer um pum Deu vontade de fazer um pum Deu vontade de fazer um pum Sai daqui, sai pra lá, sai pra lá com esse bumbum Deu vontade de fazer um pum Deu vontade de fazer um pum Deu vontade de fazer um pum Vai pra mim? Se é assim, eu também vou fazer Valeu gente, me enrolei tudo aqui uma hora Mas valeu, até a próxima né Carol, né Bia? Até a próxima, um beijo grande pra cada um de vocês Adorei gente, obrigada Jair e Carol Muito grata Bia, muito bom ter você aqui com a gente Valeu pessoal, muito obrigado, beijo Tânia Semana que vem tamo junto hein Beijo, tchau Beijo, tchau